É de família, porque a minha mãe acho que aprendeu com a mãe dela, né? E elas, irmãs, tudo fazia. Já vai meio século com a Maria atrás dessa máquina rudimentar, tecendo linha por linha, o que depois vai ser roupa, forro de mesa, lençol ou cobertor. Era a labuta de mulheres roceiras no interior do Brasil. Era todo de mulher, fiar, cardar o algodão, escroçar, né? O algodão primeiro, daí cardar o algodão, daí fiar, tecer. Eram só mulheres. Porque os homens sempre trabalhavam na roça, né? Naquela época. O ambiente da casa em Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia, é impregnado de passado e tradição. O velho tearo ocupa o mesmo espaço da lamparina, do rádio de pilha, panela de ferro, xícara esmaltada, do pilão e das lendárias jabuticabeiras da cidade. A sujeirinha que flutua brilhante na fresta de luz é algodão. O que parece teia de aranha em volta da lâmpada, também é algodão. Cada batida acrescenta um mísero milímetro ao tecido. Mas repetida mil vezes, o dia inteiro, rende muito. Minha mãe tecia um corte por dia, um corte calça, três metros. Ela vestia nós todos, nós éramos seis, seis irmãos. Ela vestia nós todos. Se tecer era com as mulheres, fabricar o tear era coisa de homem, de carpinteiro para ser exato. São aqueles homens do tempo dos antepassados, dos nossos avós, que fabricavam tudo à mão, né? A base do facão, não tinha maquinária, não tinha tecnologia para fazer como hoje. Era tudo manual mesmo. Era difícil, mas faziam. As máquinas desengonçadas deixam muita coisa moderninha, cheia de tecnologia, no chinelo. É uma combinação intrincada de peças, conexões, e não quebram nunca. Passava de geração para geração, porque eram tosse, grosseiros, né? E muito fortes. Hoje em dia, se você procurar, você ainda acha um tear feito à moda antiga mesmo. Não acha. Quando eu, como diz, entendi por gente, a minha mãe já tinha o teale dela, a minha avó tinha, a minha tia. O tear é o último estágio de um processo com várias etapas. A primeira ainda na roça, o plantio e a colheita do algodão. As bolinhas de algodão passam por uma maquininha pequena, tocada a quatro mãos, para desencaroçar. Tirar a semente que fica no meio. Sem os caroços, o algodão vai para a carta. Cardar é a mesma coisa que pentear, escovar. Várias mulheres dividem essa tarefa. Eu estou cardando o algodão. O que significa cardar o algodão? É fazer, é, coloca ele aqui, fazer uma pastinha para ele ir para essa roda. Para a fiadeira, é. Para ele ficar fininho, para a fiadeira fazer a linha. A roda que faz o fio é outro símbolo do processo. Requer um certo jeito para transformar a tira de algodão numa linha perfeita. Depois que beijei ela, nunca mais beijei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe para mim. Que abraço apertado. Tem que ter paciência. Que se a gente não tiver paciência também não faz, não. Depois do fio pronto, faz os novelinhos, faz a meada. Na fase da meada, antes do novelo, é hora de pintar o fio. No passado, a paleta de cores era bem minguada. A tinta era produzida de misturebas impensáveis, feita até com ferrugem. Antigamente, o povo colocava dentro de um recipiente, dentro de uma vasilha, dentro de alguma coisa, com água. E punha ferro, punha prego, punha safrão, para poder enferrujar mais rápido, para dar a cor. E usa o anil também, o anil de cor, que é o anil azul. Então praticamente só tinha duas cores? Só duas cores. É o pardo e o azul, que é o anil, que é uma planta natural. O lucimar não é fiandeiro, é carpinteiro, que sabe fazer as máquinas. Inclusive o próprio tear. Ou a urdideira, a traquitana que separa os fios. Aqui faz o comprimento do pano, que você quer que tece, e a largura. Muita gente fala da urdideira, mas não fala do ponto X, que é onde faz o X aqui. Se não fizer esse X aqui, para colocar no tear, o pano não abre. E aqui ó, um tecido pronto. No tamanho certinho, para fazer uma calça de homem. Tem mais ou menos 70 centímetros de largura, por 3 de comprimento. Até a década de 60, até comecinho de 70, havia muita gente usando calças feitas assim. E olha que perfeição dos pontos, saber que isso foi feito linha por linha, praticamente na mão. Olha que perfeição. E aqui ó, um tapete com os pontos mais elaborados e mais coloridos também, ó. Olha como é perfeito também. É muito interessante. E fazem colcha de cama, fazem forro de mesa, fazem um monte de coisa com isso. Hoje, muito valorizado, porque custa caro, é difícil fazer e custa caro. Era a roupa de trabalhar na roça, camisa, né? Roupa de lençol de cama, tudo era feito com algodão. É, tudo feito cá, nada lá. E o que já foi um tecido grosseiro para cobrir gente e coisas pobres, hoje é produto chique de quem procura autenticidade. Mas é procurado muito ainda atualmente, justamente pelo trabalho desempenhado das fiandeiras e divulgação. Então, esses cortes de calça, muitas mulheres chiques, finas, usam como hobby. Acham bonito. A pessoa que é inteligente mesmo, sabe valorizar esse trabalho. Ninguém que aparece nessa reportagem é fiandeira profissional. Esse tempo já passou. As mulheres fazem parte de um projeto da Prefeitura de Hidrolândia que tenta resgatar tradições e valores do passado. Então, a gente tem tantas coisas legais aqui no município, mas a gente busca o nosso alicerce na cultura local. A gente busca nas pessoas do município aquilo que tem tradição, que tem história, né? Por isso, a gente acredita que as pessoas do município sejam a nossa principal sustentação, a nossa principal vocação como turismo, né? Para poder mostrar e resgatar essa história e manter viva para as crianças, para as pessoas que ainda virão. A cidade das águas é tão velha quanto o Tear e a Jabuticaba. Nasceu Santo Antônio das Grimpas ainda no século XVIII e virou município em 1948. Cada casa velha esconde um tanto de fiandeiras tecendo a história da cidade. A gente está chegando numa outra casa aqui para conhecer outras fiandeiras e a própria casa já é uma atração, olha. Olha que relíquia. Uma casa construída em 1927, portanto, há quase 100 anos em estilo colonial. Lembra um pouco as casas lá da cidade de Goiás. E aqui dentro vai na mesma pegada. Olha que espetáculo aqui dentro, olha. Estrutura toda de madeira. Tem aqui uma biblioteca. Dá para ver o piso, olha, que é de tijolo queimado, olha. Foi passada uma camada para dar esse brilho, mas é um tijolo aí secular. Biblioteca aqui. Aqui, a colcha das antigas também. Aquelas fotografias típicas das famílias mais tradicionais, mais antigas. Olha a sala. Olha que coisa maravilhosa. Aqui também a estrutura. Olha aqui, Rodrigo. Em cima, olha, isso é uma arueira. Isso aí dura mais do que diamante. Isso é coisa de pedra. Olha aqui, uma máquina de costura. Lá no fundo, um armário. Um relógio das antigas. Olha aqui. E aí a dona da casa. A Ivone é professora em Goiânia e procurou por muito tempo um casarão como esse para criar a família. Somos professores de história. E a ideia era manter um lugar agradável, simples e que pudesse nos abrigar de uma forma confortável. Por isso, optamos por Hidrolândia e achamos que ficar aqui é uma paz. O quintal da Ivone é um dos muitos lugares em que as fiandeiras podem se juntar para tecer e trocar ideia. Só lamentam que não conseguem passar adiante o que aprenderam. Hoje é difícil passar esse trabalho de uma geração para outra. Porque os jovens hoje não querem isso, né? Hoje eles querem outra coisa. Eles querem a tecnologia. Bom, eu sou, não quero saber disso aí, não. Eu aprendi, graças a Deus, é coisa boa que a gente aprendeu. É tão bom a gente fiar. A gente, só de a gente estar fiando, ficar no movimento, assim, dos amigos. É coisa boa que a gente faz. A minha mãe aprendeu com a minha avó e eu aprendi com a minha mãe. E aí vamos seguindo, né? E a Sara não conseguiu ensinar a sua filha? Não, a minha filha não quis, porque foi estudar, trabalhar fora e não aprendeu. Elas não aprendeu a mexer com o algodão. Quando a gente propôs essa história do resgate às tradições, nós começamos, primeiro, fortalecer o grupo. E a partir desse fortalecimento, mostrar para as crianças, inclusive do município, da rede pública, que isso é muito importante, que essa história não pode deixar de existir. Que não pode deixar acabar como a gente falou. Tem que continuar para frente. Os procedimentos dos jovens, as crianças têm que aprender, porque nós que estamos já de idade, a gente pega e uns já está parando, uns para porque não está dando conta. O encontro de fiandeiras de Hidrolândia nasceu de uma necessidade. O município não tinha dinheiro para comprar cobertores e agasalhos para pessoas pobres numa época de frio. E pediu socorro às fiandeiras. Aí juntou a necessidade do momento, de estar ajudando as outras pessoas. E foi uma forma de resgatar aquela cultura que muitas já tinham o hábito de fazer. Que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó. E aí, com essa busca dessas fiandeiras, esse encontro das fiandeiras uma vez por semana, percebeu que era um bem muito maior que estava promovendo, além de resgatar a tradição, de reunir essas senhoras para rodas de conversas. Porque a gente estando aqui, tecendo igual a gente tecia o dia todo, a gente só pensa em render o tecido. É um trabalho muito bonito, ele serve até como terapia para a gente. Na idade que nós estamos, ele é uma terapia. Porque ali a gente faz os encontros com as amigas fiandeiras, e a gente bate papo, a gente fia, a gente cata o algodão, a gente descaroça. Formar esse grupo de fiandeiras foi bom demais. Porque a gente vai em teste, passa uma tarde junto e conversa. E é bom até para a saúde. A gente diverte muito. Conversa muito. Tem até cantoria. As fiandeiras são parte de um passado tecido na simplicidade do interior. A linha que resiste ao tempo e a novidades. A trama cuidadosa da memória roceira, orgulhosa e batalhadora de mulheres brasileiras. As de Hidrolândia, é só Goiás que tem.